O que a gente tem aqui, Vivi, é um cara brincando de Deus. Os negócios do Elon Musk no Brasil, olha a gravidade do que foi tornado público ontem, um pedido, na verdade uma carta do Ministério da Defesa enviada para o Congresso Brasileiro em junho, tá? Eu quero somar isso aos negócios do Musk na Amazônia. Qual que é o lance do Musk? O Musk, ele tem essa Starlink para monitorar grandes áreas no mundo onde há jazidas minerais. Esse é o trabalho do Musk. Levar a internet para as escolas é o jeito bacana de ninguém se opor. Você é contra a internet nas escolas na Amazônia, Vivi? Não, né? Então o Musk vem para o Brasil, ele se reúne com o Bolsonaro, com o André Esteves do BTG, com o Fábio Faria, que era o ministro das Comunicações do Bolsonaro, que por acaso hoje trabalha no BTG. Ele é criticado no Brasil pelo ex-ministro da Justiça do governo Dilma, o Jobim, que por acaso é vice-presidente do BTG. Então nós temos aí, acho, César, uma relação de negócios funcionando nesse país. Não te parece uma questão? Eu estou dando aqui informações públicas, tá? Claro, claro. Informações públicas. E o Musk fala o seguinte, olha, eu tenho um problema com as baterias do meu carro, porque eu preciso de um monte de minerais finos, né? Lítio, uma série de outras coisas. Isso custa caro, está ficando cada vez mais difícil de achar. Boa parte da produção das baterias hoje está na mão dos chineses. Vamos lembrar que a BioID, que é a empresa que vende carro no Brasil elétrico hoje, ela começou fabricando baterias para a Tesla. E depois começou a fabricar carros e hoje concorre com a Tesla. O Musk tem um problema de mercado. Eu preciso mapear a Amazônia, na América Latina inteira, com os meus satélites. Como eu faço isso? Vamos o Bolsonaro dar um godozinho aqui, que a gente vai botar umas internet nas escolas? Aí eu boto o meu satélite voar, eu deixo o negócio todo voando. E aí a coisa mais grave disso, César, foi o que veio à tona ontem. Um deputado do PL, bolsonarista, claro, para aumentar a confusão que está acontecendo no Brasil, divulgou que em junho o Ministério da Defesa mandou para o Congresso Brasileiro uma carta dizendo o seguinte, olha, se a Starlink, que é a empresa do Musk, parar de atuar no Brasil, a gente vai ter problema nas Forças Armadas. Por quê? Porque várias movimentações de tropas e de embarcações brasileiras dependem dos satélites do senhor Elon Musk. Então nós temos, César, qual a garantia que nós temos que hoje o Elon Musk não está com uma portinha por trás dos seus satélites vendo, analisando, manipulando e eventualmente até vendendo informação de movimentação de tropas do Exército Brasileiro em território americano. Olha a loucura que o patriota do Bolsonaro fez. Ele emitiu. Exatamente. E é um militar, né? O Coronel Meira, você falou, não é isso? Isso, exatamente, Coronel Meira. Então, que bom que está rolando toda essa kizumba. Atenção, governo Lula, esse contrato tem que ser encerrado amanhã. Você imagina uma empresa privada, a gente não tem nenhum controle sobre isso. Todos os dados de movimentação de tropas na Amazônia, no mar, para salvar pessoas. A própria Ministério da Defesa falou, ah, você precisa salvar alguém, o Ministério das Embarcações. Uma empresa privada do Musk está vendo movimentação de tropas de um exército estrangeiro. Isso é muito grave. Obrigado, viu, Coronel, sei lá o quê, patati patatá. Muito obrigado por divulgar essa informação, a gente precisava dela. Governo Lula, encerramento de contrato amanhã. Ah, mas não tem como fazer. Bom, o exército brasileiro se movimentava antes do Elon Musk existir, né? Então, vocês criem aí um sistema brasileiro, bota satélite nosso, sei lá o que se faz. Olha o absurdo que a gente chegou. Isso não tem como...